Eu sei que em toda minha vida eu nunca fosse conhecer alguém assim Teu jeito comigo, lindo, feito só pra mim Vai entender essa loucura de querer estar sempre com você Parece que você sabe tanto sobre o que eu quero te falar Te olhar nos olhos, viajar com você pra qualquer lugar A nossa ligação, o que aconteceu não tem explicação Eu gosto tanto de você Sem você a vida perde a graça Eu gosto tanto de você Sem você a vida perde a graça Eu quero você só pra mim Trocaria tudo por um dia com você O que acontece com a gente Se eu falasse ninguém ia acreditar As horas viram segundos Me perdi totalmente Me perdi em você Nem sei mais o dia da semana O que eu vou fazer Quando bate a paixão Um abraço afentado Colado em você Se vai minha sanidade Num beijo daqueles Posso sentir você Te olhar nos olhos Viajar com você pra qualquer lugar Eu gosto tanto de você Sem você a vida perde a graça Eu gosto tanto de você Sem você a vida perde a graça Eu quero você só pra mim Trocaria tudo por um dia com você Achei que valeu